É uma honra. Paulo de Fronteira é surreal. Olha aí, gente, olha o troféu aí, ó. Maior do que a Júlia Rimi. Tô acabando aí de receber ali no meu zap, ali, um monte de abraço. Muito obrigado, muito obrigado. De abraço aí ali do pessoal de Sacra e de Morra Azul, te mandando um abraço. Muito carinho com o professor Josiel, que já serviu aqui como policial militar, agente da... É o que eu esqueço, eu estava no outro. Agente de segurança aqui por muitos anos, da polícia militar. Serviu com o Jurandir quando o Jurandir estava no décimo batalhão. Então, o pessoal de Sacra, de Morra Azul, que é raiz, que gosta, que conhece o professor Josiel. Um beijo na Lucie. Um beijo, Lucie. Um beijo para vocês todos aí de Sacra Família. Do hotel. Morra Azul, do hotel. Lili. Lili. A turma toda. Rezindo Doce. Família Lago. O pessoal aqui está mandando um abraço aqui no zap ali. Falei, eu posso deixar que eu vou lá, que eu vou invadir o programa do William. Vou dar um abraço eu mesmo. Aqui o invasor sou eu, a casa é sua. Não, o invasor sou eu. O programa é dele, o convidado é o senhor. Obrigado.